Ali, Hari Ali, Dama, Ali, Dama Dama, Dama, Dama Dama, Dama, Dama Então tentem entender como o Senhor Krishna é tão misericordioso Ele nos deu essa pedra preciosa que não é só preciosa, ela é Tintamani ela é uma pedra de toque ela é capaz de satisfazer todos os nossos desejos e que pedra é essa? Hari Nama, o cantar dos santos nomes mas como nós devemos cantar esses saltos nomes? Bactaustinoda 순 um instruiu nessa canção dizendo que a gente tem que abandonar todos os tipos de ofensas aos santos nomes, que são as ofensas contra o nome, contra o local sagrado, contra o serviço devocional e contra os devotos de Deus, os Vaishnavas. So, Koli Yuga Nama Sankirtan is very important. But still, conditioned souls, they have no faith to chanting holy names. Bhakti Vinodha Thakur saying, I'm very unfortunate, I'm very rich, I have no taste to chanting holy names. Mas as almas condicionadas, esse santo nome é muito importante na Koli Yuga, mas as almas condicionadas, elas não têm nenhum gosto, nenhuma vontade de cantar. Bhakti Vinodha fala nessa canção, eu sou muito desafortunado, eu sou muito caído, eu não tenho vontade de cantar esse santo nome. But Lord is very merciful. He's giving all his blessing to us. As like rain falling from up to down, down to up. Up to down. So, for this regard, Bhakti Vinodha Thakur, Jejata Pratita Hoi, Tava Koruna, Tar Prati Hoi. One who is more wretched and fallen, then Lord's mercy, and up to him. Mas o Senhor, ele é muito misericordioso. Como é que a chuva cai? Ela cai de baixo pra cima ou de cima pra baixo? De cima pra baixo. Da mesma maneira, para aqueles que são os mais caídos, eles é que vão receber essa misericórdia que vem de cima, diretamente do Senhor. And, just I told the story, the king is the personification of Lord Krishna himself, Lord Sri Hari Vishnu. And, four sons, Sattva Treta Daparkali, Sattva Yuga's first eldest son, he can do himself for his, because that time age is, and 100,000 years they can live, they can perform dhyana, dharana, these things. Actually, Kali Yuga is not possible. So, Ashtanga Yoga, or what is called? Kundalini Yoga. Kali Yuga is not possible. People are saying, actually, very thousand, thousand persons, maybe one person can, successful. Actually, not possible. So, in this story, the king is the personification of the Lord Sri Hari, Bhagavan. And, the four children represent the era in which we live, Sattva Treta Daparkali, and Kali. In this era, people could live 100,000 years. They could perform meditation, dhyana, and other types of austerities. Because in this era, it's very difficult to do Ashtanga, or Kundalini Yoga. People say that they do this. But, between hundreds of thousands, only one, maybe one, can actually do it. So, now, many people are trying, but this is not true. Kali Yuga is not possible, because Kali Yuga is only one process, what? Nama Sankrita. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the best Bhakti Yoga. There are many processes of Bhakti Yoga, many limbs of Bhakti Yoga, but the Dharma of the Sarvashashtra, Nama Sankrita, Nama Sankrita, that's the top of us. Hare Rama, 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 Bhakti Yoga, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, So that means there is only one process, to conquer the Maya, that will surrender to Krishna and chanting holiness. For this you have Krishna Shmata, Bhagavad Gita is very clearly explained, he one with jungle Buddha, Mahama Maya, Dura-dura-dura. Má me pe ja pradyante, maya metan tarantide. Only one way. Completely, absolutely. Surrender. My Lord Espiritu, he can conquer maya. My Dabi maya, o Kundoli jog, many jogas, you can do temporary, you cannot conquer. I am not insulted, but not criticized. But Sri Mata Bhagavad very clearly explained. Many people are doing Kundoli jog, this jog, this jog. Sri Mata Bhagavad Gita also. And Krishna told to original many kinds of jogas. Raja jog, Vata jog, Gyan jog, many jogas katha, bhakti jog, many jogas katha. But finally Krishna what did he say? Manmanabhava, madhvakta, mahjhaji, mangnamaskarusha. This is the simple way. So, there is only one process that you can really surrender, that is to chant the santo nomes of the Lord. In the Bhagavad Gita, Krishna says that there are many types of yoga. There are Harajya yoga, Hatha yoga, what else? Hastanga yoga, or many other types of yoga. But this is not an insult and not a critique of these types of yoga. But this is very clearly described in the scripture, that only when a person, very rendedly, offers a mind to the Lord and can sing his santo nomes, it is that she can obtain it. Because conditional soul, Krishna bhali, say, jiva, anadhi, vahir, mocha, satyipa, mayatare, dhai, sangsare, dhai, how long we also reverse, reverse, how long we reverse our face from Krishna to maya, unlimited time. When Krishna, that time. And when sun, then sun rays. In the same way when Krishna, from that time, that soul reverses face from Krishna to maya, to unlimited time. You know any historical statement. anadhi, a tempo incontável. So try to understand this, for this Krishna Daskaviraj goes in, Krishna bhali, say, jiva, anadhi, vahir, mocha, atey, vahir, mocha, atey, vahir, mocha, atey, vahir, mocha, atey, vahir, maya, tare, dai, sangsara, dhidhu. We did not serve to Krishna. How long? Anadhi, vahir, mocha, unlimited time. And same habits are going on, Krishna. Not so easy to, eh, our face, eh, turn from maya to Krishna. Not so easy. And same, our activities are going on, eating, sleeping, defending, and meeting, sex life is going on this way. That is the same four things automatically going. Eating, when you take birth from the womb of the mother, you are eating or not? You are feeling hunger, thirsty, eh, eating, sleeping, eh, defending, this is mine, this is yours. Every living entities, one small insects to human being, eh, even from Brahmaji, all day also are living. Four things are going on this non-limited time. And, limitadamente, we are always doing four activities. Which is eating, sleeping, sleeping, and being together. And, when everyone is in the womb of the mother, even in the womb, they don't eat, don't eat, don't eat, don't eat. We do this. 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 From the small animals to the human beings, it happens. This happens automatically. And even Brahmaji, the creator, he also has these activities automatically. So, for this regard, Krishna Das Kaviraj, Jiver, Saruva, Krishna, Nitya Das, every day, every second, you read this thing. If I read, if I listen, what benefit I will get? I am the servant of Krishna, I am the servant of Krishna, I am the servant of Krishna. What benefit you will get? Maybe your question will come. So, I tell one very nice, beautiful story, then you may understand this deep philosophy. Once, one pregnant tiger, and he chasing behind the, and one flock of deer. And then all the deer are afraid and running here and there. And then all the deer are afraid and running here and there. And there. But, accidentally, that tiger, he gave, female tiger, a pregnant tiger, she gave one baby, Tiger, and birthed baby, tiger, and immediately she left the body. Mas, acidentalmente, naquele momento, a tigresa deu à luz ao seu bebezinho tigre e ela acabou abandonando o corpo, morreu. Então, todos os deuses, eles estão correndo aqui, e eles estão correndo, e eles estão completamente divididos, antes de se juntar. E agora eles estão correndo, e eles estão correndo, e eles estão correndo, e eles estão correndo, em que direção eles vão ir. Quando os tigres estão correndo, e eles estão correndo, na mesma maneira, então, todos os tigres não estavam indo na mesma direção. Eles estavam correndo aqui, 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 e aqui. Então, a maioria das deuses, eles foram correndo, e uma mulher mulher, e ela veio àquele lugar, onde o bebe tigre estava. não é só rugir, eles se espalharam para um lado e para o outro, porque eles estavam muito assustados, assim, impressionados com a presença da tigreza. E aí, só que, eles não ficam indo para um lugar só juntos, eles se espalham por ali e por aqui. E aí, dentre esses veados, uma corsa, fêmea, ela veio, e veio para a direção de onde estava o bebe tigre. e, antes de ter o bebe tigre, quando o bebe tigre, quando o bebe tigre, ele tinha um olho de 6 ou 7 dias, em que nem o olho era, como como um pequeno, era pequeno, um pequeno de bebe tigre. E assim, como um pequeno de bebe tigre, um pequeno, um pequeno, um pequeno de bebe tigre também, não se acima de 6 ou 7 dias, ou não se acima de abrir, em que toda a mesma forma. Por esse respeito, o tigre é chamada a mãe do gato. Você pode dizer que as atividades do tigre e também as atividades do gato. Por esse respeito, o tigre é a mãe do gato. O tigre é a mãe do gato. O tigre é a mãe do gato. Ou o tigre é a mãe do gato. Olha as atividades do gato. As atividades do gato e do tigre são muito semelhantes. Você também não viu gato. Talvez só o tigre. Mas se você for para a floresta, você pode ver. Mas muito cuidado. Então, a gente pode observar que as atividades dos gatos e dos tigres é muito semelhante. Por isso que o Chastro diz que os tigres são os ancestrais, eu acho, né? Não sei. Os tios, os mais velhos que os gatos. Vocês podem ver, o jeito que eles vão caçar, assim, os animais, é tudo igual, tudo muito parecido. Por isso que... Ah, vocês já viram um tigre no zoológico. Vocês podem até ir para a floresta ver, mas tomem cuidado. Não, 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 não. Não, não. Vocês podem ver, né? O seu rosto... Porque o seu rosto e o seu mãe são os mesmos, ou o seu rosto são os mesmos. Ou o seu rosto e a sua irmã são os mesmos. Vocês podem ver, né? O seu rosto... Então, para este lugar, o monstro diz que o tigre é o tigre e o tigre são os mesmos. Porque o tigre é muito pequeno, mas o tigre é muito pequeno. Só essa é a diferença. Mas as mesmas atividades. Então, agora, vindo desta forma... Agora, esta garota, como eu disse... Ela tem um pouco de saúde, e ela tem uma espécie de saúde materna. Então, aquela corça, né? Se aproximou do bebezinho, surgiu nela um rumor, assim, maternal, e aí ela pegou o bebe tigre. Outra coisa, como você disse, é a natureza espantilha. Não precisa dar o treinamento para nós. Ou, qualquer animal que vive, entidade, que se tornou para a mãe. Isso é o que você percebe. O seu rosto está indo para o rosto da sua mãe. Você pode ver as cães, as crianças, as crianças, as crianças e tudo isso. E como você disse que as crianças, as crianças, as crianças, as crianças e as crianças. Então, o bebezinho chegou e agora estava com a corça. Então, depois de alguns meses juntos, o bebezinho tigre começava a fazer e imitar tudo o que os veados fizeram. Então, depois de alguns meses juntos, o bebezinho tigre começava a fazer e imitar tudo o que os veados fizeram. Porque essa natureza das entidades vivas, no ambiente em que você está, você adquire aquelas qualidades, os hábitos. Isso é o rosto. Se você estiver no templo, todos os dias você tem que atender Mangala Arthi, Thaubas, Dutti, Arthi, etc. Ou se você estiver sozinho, eu dormo em 9 o'clock, 10 o'clock. Durmendo das completamente. Isso é o rosto. Você está completamente rosto. Durmendo das. E quando você está associado com os sadhus, você está? Agora você está com todos os dias. Um mês. Come, Mangala Arthi. Come, Mangala Arthi. Come, Mangala Arthi. Come. 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 durch. Se você mora no templo, você todo dia acorda bonitinho, vai para o Mangala Aritim, tudo certinho, mas quando você está sozinho, você vai lá dormindo 9, 10 da manhã, ele está falando que você em casa sozinho é dormindo das, e quando você está no templo, você acorda das, não sei, então quando vocês estão aqui comigo, durante um mês, direto, todo mundo vem para o Mangala Aritim, quem não vem, eu dou um castigo e falo, ei, vem, 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 a pessoa vai rapidinho, se ajeita e vem, é isso, é um saradaba. Ok, agora vem aqui, a criança está com o garoto, e está com o garoto, e também está chegando atrás, e às vezes também está com a garoto, Na verdade, o tigre não quer comer a grama, mas apenas ele está atingindo. Os bebês, como os pequenos bebês, eles estão atingindo. Eles estão atingindo. Um dia, um grande tigre. Você percebeu? Esse é o tigre, nosso bebê. Esse é o bebê tigre. Por que ele está atingindo com o tigre? O tigre é a nossa comida. Mas o bebê tigre está atingindo com o tigre. Por que? E aí, um certo dia, um tigre, assim, bem grande, apareceu e ele olhou e falou, ué, o que aquele tigrinho está fazendo ali? Ele é o nosso bebê tigre. Ele está com os veados. Os veados são a nossa comida. O que ele está fazendo com eles? Talvez a minha visão não esteja boa. Ele pegou um binóculo. Hã? Porque um pouco mais longe, talvez eu tenha 500 metros. Quando o tigre está pensando, talvez eu tenha 500 metros. Talvez eu preciso de um binóculo. Não, 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 não. Eu não estou à culpa. Minhas olhos não estão à culpa. Este é o nosso... Caste. O que é o casto? O tigre. Ele está ficando com os veados. No início, o tigre está dizendo que o tigre estava fazendo cara de olhamento. E o tigre está fazendo cara de olhamento. No início depois o que o tigre estava rápido. E e o tigre também... Talvez o tigre estejaандra em detrás o tigre. Porque os tigres estavam pensavam que me pertencem ao bebe-tigre, e eu falo que me pertencem ao bebe-tigre. Mas esse bebe-tigre, o grande-tigre, muito rapidamente, ele acorde o bebe-tigre. Então, o tigre disse, Ei, bebe tigre! Bebe, escute! Você não é o tigre! Você é o tigre! Olhe! Você e eu são o mesmo! Olhe! 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 O tigre disse, Olhe! Veio! Você é um tigre! Olhe! 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 Você é um tigre, eu sou um tigre, os dois são os mesmos, os mesmos suarupes, a mesma forma. Mas como é possível? Ok, você não está olhando na sua face, você está olhando apenas na minha face. Um tigre para o baby tiger. Então, veio em um pão, a água do pão foi completamente limpa e limpa, como a água cristal. Sem as vozes, nada. Olha, sua face, reflexão, minha face, reflexão, a mesma coisa ou não? Reflexão, a água? A reflexão do que? Exce. O que você está vendo? Sua face, sua face, sua olhos, a mesma coisa. Ah! 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 Eu não sou o gê-l. Eu sou o tigre. Você não faz a sombra. Você faz a sombra. E. Você faz a sombra que eu estou fazendo. O que você quer fazer? O que você quer fazer? A tiger é o que você quer fazer. BRRRRRRRRRR Você está fazendo esse sombra? É isso mesmo. Agora ele vem com muita energia. É muito tempo, estou esquecendo. Há muitos meses e eu esqueci de minha identidade. Mas você quer comer a carne? Não, não, não. Eu sou um deerso, eu quero ser completamente verdes. Eu quero ser vegetais, eu quero ser vegetais. Eu não sei! Eu quero ser um deerso e tô com meu intestino, sabe? Eu não sei o que me dava em ferro, eu não vou ser! Eu não vou comer, não vou comer, eu não vou comer, eu não vou comer, mace sem tomar, mace sem tocar a sua torre. Então, o tigrinho estava ali na beira do lago, ele olhou assim para a cara do tigre maior, olhou para ele mesmo e falou, nossa, é mesmo, eu sou um tigre. Ele falou, é você e eu sou um tigre. Ele ensinou o tigrinho a rugir, ficando lá fazendo assim um barulho. Aí isso deu muita empolgação no tigrinho, ele falou, nossa, eu sou um tigre, eu sou um tigre. Há tanto tempo eu estava vivendo aqui com esses veados e eu esqueci de mim. E aí o tigre falou assim, então tá, agora você vai ter que comer carne. Aí o tigre falou, carne? Não, eu sou vegetariana, eu como grama, nunca comi carne, o que é isso? Aí o tigre foi lá, matou um veado, trouxe e falou assim, come. Ele, não, 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 não quero comer não, não quero comer. Então vai, vai lá e bota a sua língua assim, dá uma provadinha. Aí quando ele provou, ele, ah, isso, sou um tigre também. Actually, what is the significance about this story? Try to understand. We serve Krishna and Tadasa. All we are the servant of Krishna. But so long time we are associated with Maya. Maya, you know, the original potency of law. Then we forget our real identification. Qual é o significado dessa história? Que na verdade todos nós somos servos eternos de Krishna. Mas há tanto tempo a gente está aqui se associando com Maya, a potência ilusória, que a gente se esquece de quem a gente realmente é. Hã? Então a gente acaba se esquecendo da nossa própria identidade, a nossa identificação. quando a gente se associa com Maya, a ilusão, as qualidades dela vêm para nós. Mas a gente esqueceu a nossa verdadeira suarupa, a nossa verdadeira forma, que é constitucional e transcendental. Hã? You are not this body, you are soul, soul is just this body. Mayasik cover your very transcendental body, Satchidananda Svarupa, you have. Você não é esse corpo, você é a alma, a alma está aqui dentro desse corpo. E Maya encobriu essa alma que é feita de ser, consciência e bem-aventurança, essa forma transcendental. A gente se esqueceu de ser, consciente e bem-aventurança, essa forma de ser. Como você é? Nãhang vipurna, cainara a narupati, na vaishana a sudra, na gristabharajita. Ereva, kintu, paddundhrikuna, paramalana, puruna mitabde, govibhartur, paddha-kamalur, dasanur dasa. Lortcha ita, na maha-prumisati, ilha. You are not a Brahman, a chatira, a vaishasho. Even if you are not a human being, not you are cats, dogs, animais, not you are a human being, who are you? You are the eternally servant of Krishna, who is the beloved of the Gopis. Gopi Vartul, Padra Kamuro Dasanata. When you associate sadhu, then your sarup, sarup means your real identification will manifest in your heart. Then you see your real identity of Krishna. You try to understand. You are not the Gopis. You are the eternally servant of Krishna, Krishna Nittadas. Your form is there, a very beautiful form. As a form of God. Bhagavat Sarup. Look like God. The Bible has written this. God created man after his own image. God created human body. As like him. Very beautiful form. Nittasarup you have. But this, just this also. Covered with maya. And you are coming in this mind body. What is the mind body? That is called the gross body and subtle body. You try to understand. Man body body, man body, woman body. This is called the gross body, made by the five elements. Then inside another body, that is called the subtle body. Man body body. Man body 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 Então você vai pensar, aí você vai perceber, eu não tenho esse corpo, eu tenho um corpo muito bonito, eu tenho um corpo muito bonito. Então você tem um corpo muito bonito, você tem um corpo muito bonito, você não sabe. Você só decorou esse corpo com um corpo, um corpo muito forte. Todos os dias você decorou esse corpo com um corpo, ou não? Às vezes você seja sua cabeça, as vezes você vê os seus cabelos, ou uma grossinha, ah! Se você vê em diferentes maneiras, se você verá você se muda ou não. Ah! Eu gosto de me curtir aqui, por isso. Eu estou vendo, como estão, como estão, elas mudam o seu cabelos para o cabelos. E também que o seu cabelo é espontâneo, a natureza, o seu cabelo é espontâneo. Eu não estou criticando, não estou distraindo. Eu não estou criticando, não estou distraindo. Mas eu estou dizendo, isso é verdade. Às vezes você tem um cabelo diferente, a red, a yellow, a green, você gostou. Eu tenho que entender, vocês não são esse corpo. Vocês são servos eternos de Krishna. E vocês têm uma linda forma. Isso até está evidenciado na Bíblia. Na Bíblia diz que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. A gente tem uma forma tão linda, tão maravilhosa que se parece com a de Deus. A gente tem, a gente olha aqui para o nosso corpo e pensa, eu sou esse corpo. Mas esse é um corpo grosseiro, feito de cinco elementos. Dentro desse corpo tem o corpo sutil, que tem a mente, o ego, a inteligência e o falso ego. E dentro desse corpo ainda está a nossa verdadeira forma. Através da associação com o Sago, a presença de um maestro espiritual, um vaestinado, elevado. A gente vai enxergando essa forma tão linda. Às vezes as pessoas, elas se ocupam muito em decorar esse corpo grosseiro. Ele estava brincando, né? As mulheres enrolam o cabelo. Tem o cabelo liso e tem o cabelo enrolado. Ele fica lá enrolando, enrolando. Aí você nasce com o cabelo de uma cor, do ventre da sua mãe. E aí você não, você quer mudar, que é o cabelo verde, que é cinco tipos de sika, cinco tipos de cores. Não é uma crítica, não se preocupem. É só dar um exemplo de que isso é só o corpo grosseiro. E aí você pode ler em 11 canto. Krishna disse a Udhava, Jatha kuddha e meva. Kuddha e meva, Então, eu vou falar um exemplo. Krishna himself ensinou um exemplo de Udhava, é como um coqueroce, você conhece um coqueroce? Um mais um quarto. Um coqueroce. Às vezes, eles podem voar. Se alguém tem medo. Às vezes, eles podem ir embora. Às vezes, eles vão ir embora. Especialmente, se você levar para o mundo de Inglês, eles vão ir embora. Os americanos, os americanos, eles vão ver em casa, um coquete. Eles pensam, talvez, um cobre. Eu estou olhando, mas, oh, o que é? O que é? Eu estou pensando, talvez, esse é um cobre. Não, nada. Um pequeno cobre. Entendem? Eles estão muito preocupados com o cobre. O cobre, eles não vão embora. Eles não vão embora. Eles estão preocupados por aqui. Mas, os americanos, eles vão ver o cobre, oh, meu Deus. Um dia, eles vão dizer, Maha'rai. O que está acontecendo? Maha'rai, olha a coisa, olha a coisa. Eu não posso olhar para nada. Maha'rai, olha a coisa. Maha'rai, olha lá? Eu acho que comenta. Algumas. E aí, depois comenta a coisa, e olha a coisa. Maha'rai, olha lá? Se você fizer a brincadeira dos pessoas ingleses, você pode trazer um cobre. Como você está muito medo? Você não pode acreditar. Então vocês podem ler no décimo primeiro canto de Shumar Bhagavatam. Até o nosso divotismo. Eles foram derrubados. Eles foram derrubados. Talvez você trouxe. Mas na sua casa. Mas onde está o divotismo? O divotismo está ficando juntos. Eles me disseram. Sim, no México. Sim, no México. Não tem mais. Até uma vez que uma pessoa falou assim. Chamou Maharaj, Maharaj. Olha aqui, olha aqui. Aí ele falou. O que foi? Não estou vendo nada não. Olha aqui, olha aqui. Ele pensou. Será que é uma cobra? Não tem cobra aqui, mas vai aqui. Aí ele olhou de perto e era uma barata. Eles morrem de medo. Então ele estava brincando assim. Então se você quer pregar uma peça no americano ou no inglês. É só trazer uma barata. Ok. Então, vamos lá. Jatha, Puddha, mebhap. Puddha é um tipo de... iolo, o que é chamado? O que é chamado? E também o que é chamado? E também a horn. O que é chamado? O que é chamado? O que é? O que é? O que é o color? O que é? O que é? O que é o cachorro? O cachorro? O cachorro? Eles vão gravar em frente do próprio blob. Eles vão gravando em frente. E ir fixar em perto. Os cachorro são muito adultos. E demigem os elfos. E depois alguns dias, eles transformam o sangue da sella forma de uro. Então, há uma espécie de vespao amarela. um marimbondo pequenininho que pica a barata e a barata fica assim assustada, eles pegam a barata, levam para um buraco, para a casinha deles e aí a barata fica ali assustada vendo aquilo e aí depois de alguns dias ela se transforma também nessa vespa. Então, na mesma forma, associação de sadhu, novamente e novamente, novamente e novamente, você vai ouvir. O que você vai ouvir? Jive, saru, vai, jive, krisnadas, krisnetrasrakti, vidavid, prakás, sadhu, katha, hari, katha. Bhagavata katha é muito forte. Se você ouvir o Bhagavata katha, você vai perceber seu próprio saru, você vai perceber que eu não sou esse corpo. assim, se você me lembra novamente. O que o Mahaprabu disse? Nahahangvipro, na chanarvadevano vasosudra-nogrishtovarnyajaterva, kentupadvodudirung paramanande purna mitabdhe, gopibhattor, padakamalur, dasanum, dasanum, dasanum. Então, se você abrir, você vai ver, essa realidade, que eu não sou esse corpo. Eu não sou esse corpo. Eu não sou um homem. Eu não sou um homem, não sou eu, não sou um animal, eu não sou um cat, dogs, animal. Quem sou eu? Eu sou o servidor eterno de Krishna. Eu tenho o transcendental body de Chinima Isari. Na verdade, você tem Chinima Isari. Tem um slogan que Mahaprabhu fala. Ele diz, a gente não é homem, não é mulher. A gente não pertence a nenhuma caça. Nós não somos nem humanos, nem animais. Somos, na verdade, servos eternos de Krishna. Que é o Amado das Gopras. Então, se você tentar entender essas coisas, mas Krishna é daivimaya. Ele é muito poderoso. Não é tão fácil de perceber a sua transcendental constitucional forma. e não é tão fácil de entender, reconhecer, realizar o nosso corpo original, transcendental. E não é fácil de conquistar a Krishna daivimaya. Não é nada fácil de conquistar essa daivimaya de Krishna. Once Narada Rishi, ele tinha um pouco de falsa ego. Eu conquistava Maya. Certa vez Narada Rishi, ele estava com esse ego falso. Ele falando assim, eu conquistei Maya. E a pergunta é, qual é a real identificação de Maya? A forma de Maya. Você está dizendo? Agora, se você se結isse, se você se結isse, você pensa que eu sou a esposa daquela pessoa. Eu sou a esposa daquela mulher. Eu sou a esposa daquela mulher. E quem é você? Você não sabe. Você está completamente recitando Maya. Como se você está na sonoração de sapna vata. Jatah Sapna Bhatta. E você está dormindo, dormindo. No seu sonho vem, eu sou o rei do Brasil. Mas você dorme onde? No chão. Sem o bairro. Às vezes a gente se casa com uma pessoa e pensa, eu sou a esposa daquela pessoa, ou eu sou o marido daquela mulher. Na verdade, isso tudo é uma grande ilusão. A gente está dormindo, como se fosse um sonho. Você pode até sonhar assim, estar lá deitado e sonhar, eu sou o rei do Brasil. Mas você está na verdade dormindo no chão, sem cama. Então, na verdade, um Naradrissi, ele perguntou ao Senhor do Cristo em Dharaka Puri. Ele disse que Dharaka Lila Katha. Se você ler Simanda Bhatvarvatam, equation 11 ou 12, então, quando a Naradrissi perguntou ao Senhor, o meu Deus, se diz que o meu Deus. Se você diz que o meu Deus, o meu Deus, ou eu o meu Deus, o que é o que é o que? O que é o que quer dizer? Porque Naradrissi pensa, eu sou completamente liberada pessoa. Todo mundo está falando de maya, 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 maya. O que é o maya? Por favor, oh meu Deus, explique sobre o seu maya. Eu quero ouvir sobre o seu maya, maya-katha. Então, Krishna disse, Narada, você quer ouvir teoricamente ou praticamente sobre maya? Então, teoricamente, eu leio tudo. Eu quero saber sobre o que? Praticamente. Ah, realiza-se. E Narada disse, ah, teoricamente, eu já li tudo, já li todas as escrituras. Eu quero mesmo é realizar na prática o que é maya. Then Krishna disse, oh, amanhã, logo cedo, venha até mim. Then, very early in the morning, Brahma Murta, Narada disse, took bath, pur tilak. Then, very nicely, he dressed and came in Dhargapuri and waited for Krishna. Then Krishna, early in the morning, Krishna told Narada disse, I said, are you coming? Yes, Maharaj. Yes, yes, yes. I am waiting for you 10, 15 minutes. Yes, I am sorry. So, Krishna told, okay, come with my morning walk. I will want to go morning walk. Every day I took Uddhava and others, but today I will not take anyone who wants. I will take you only. So, now Krishna and Naradaishi, going to, where? Morning walk. Then Naradaishi and Lord Krishna, both were walking, 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 maybe one, two hours, they were walking, walking, walking. Then, after two hours, Krishna told Narada, I am very thirsty. Could you bring some water for me? Then Naradaishi says, yes, you sit here. I am searching, where is the airport? I am bringing water. Lord Maia, who can understand? No one can understand. Lord just do this. Three times. When Naradaishi enters a little bit, a hundred meters far. Then Lord, do this. One, two, three. Then Lord, Mahamaya. And do pranama to Krishna. Oh my Lord, what is your water? Narada. Then, then Mahamaya very quickly, he manifested one very nice, beautiful poem. And the water is like crystal water, completely blue water. If you drop one coin, you can see the water is going to the bottom. And also, around the pond, there are very nice, beautiful trees, flowers, sweet fragrance coming. And that pond, all the steps are like the golden steps or different kinds of gems. Then, all the water is on the water, deep water is very beautiful, beautiful flowers. Yeah, with a sweet breeze that comes. Naradaishi is waking up. Naradaishi says, ah ha, here I come. Naradaishi says, my Prabhu, master Krishna is thirsty. Eu também estou thirsty, então, primeiro, eu vou beber um pouco de sede, mas eu também estou com sede, então, eu vou tomar aqui primeiro. Just Narada, coming into the pond, and taking water, com as suas duas mãos. Just with me, in the meantime, Maya Devi, another stairs, another stairs of the pond, very nice, beautiful, thin cloth, I cannot explain, you understand. Uma roupa bem fininha, eu não posso dizer muito, mas vocês já entenderam. Very nice, beautiful, slender body. Um corpinho assim, formoso. Understand? And all limbs and body, almost visible. And because very linen thing. E todo o corpo estava praticamente visível, né, porque o tecido era muito fininho. And very nice, beautiful eyes, nose, very nice, beautiful smiling face. Tinha olhos bonitos, nariz, assim, uma face sorridente. And she also taking water from the pond with one golden pot. And she just with her side lens. And Naradashi's mind completely left her stolen. And Naradashi's mind completely left her stolen. Naradashi forgot. Bring water for his master, Krishna. Naradashi system, yes. Naradashi's memory, Mr. Krishna. Naradashi's memory, never Denha Kriṣa-udhārī. Naradashi's memory is a one which is very, very slender. That is called Krishna udhāri-Kriṣa-dhārī. And her body, the eff lớnium completely illuminated, para a direção. Eu não estou dizendo que você lê Simad Bhagavatam mais elaboradamente explicado. Eu vou apenas dar algumas para ele. Se você lê, então você pode entender. Então Naradha disse Ei, você está só? Sim, eu sou Brahmacharini. Naradha disse, sim, eu sou Brahmacharini. E aí Naradha disse, você está aí sozinha? Ela falou, eu sou Brahmacharini. Ele falou, eu também sou Brahmacharini. Como é que eles poderiam se aguentar os olhos, tudo isso. Eu sou bramachari, você é bramacharino, então a gente pode ficar junto. Bramachari, bramacharino é celibatário. Nathalie disse, Yes, I want this all. Then I say, where are you staying? Well, nearby, in the stairs. My house, look at my house. Madhemi Sitori. They say, look at my house. Oh, your house, that's good. Okay, both we married and staying together. Now Narada and Maia, Devy, both are staying together. Now Narada and Maia, Devy, both are staying together. But Narada and Maia forgot to bring water to Krishna. In this way, a few years passed, many sons, daughters, Narada and Maia. And then Lord Krishna, a little bit far. Lord Krishna, how far from it? 100 meters, not far. And looking, Narada. You want to see my Maia. Where are you now? You are inside Maia, not outside Maia. But Narada still, he is not thinking, I am inside Maia. So now coming, Lord, you think Narada still has no feeling. He is inside Maia. Then again, Lord, Maia Devy came in front of Krishna. Oh my Lord, what do you order? You understand? You understand? Krishna is very tricky. Because still, Maia, Narada is not thinking, I am inside the Maia. You understand? You understand? For this regard, Lord, he calls Maia Devy. Maia Devy, there Maia Devy came. But Maia Devy is very humble and asked, my Lord, I feel full of your desires. But what do you want now? Now you realize through Narada is he is inside Maia. You are according to the instructions of Krishna, Maia Devy, another activity is doing. A big flood came, storm, and big flood, storm came. Narada is looking, big flood coming, and everything, his house, everything, you are completely floating. And Narada is looking at his wife. And downing in the water, his one son, this side, this daughter, this side, another daughter, and all his money, everything, you are floating in the water, and Narada is thinking, what you will do now? Narada is thinking, oh, oh, my daughter, oh, my son, oh, my wife, oh, my, oh, ma, 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 save my daughter, save my son. But Narada is thinking, our despicable, for this, he went, oh, my Lord, please save me, save my wife, save my daughter, save my son. Então, Krishna apareceu e disse, Narada, por que você está chorando, o que aconteceu? Por favor, salva minha filha, salva meu filho, salva minha filha, salva minha filha. E todos estão afundando na água. Então Krishna, muito afetante, dormiu. Ei, Narada, eu te mandei para trazer água, estou esperando para você, eu estou fome. Onde está a minha água? Onde está a minha água? Onde está a minha água? Eu estou com sede. E Narada, ele acordou assim. E Narada, ele se acordou assim. O Maya, você vê, desapareceu, tudo foi. E agora ele percebeu, o que é o sarufo do Maya. Esse é o sarufo do Maya. Todos nós estamos dentro do Maya. E completamente como um sonho, todos nós estamos sonhando. Para esse respeito, o nosso escritório explica. Jatha sapnavat. Sapna means dream. No dream, você está pensando, Eu sou o rei, meu filho, meu filho, meu filho, princesa, meu filho. Quando você acordou, não tem filha, 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 não tem filha. Você está só. Agora você está. Então, depois disso, Narada acordou daquilo e percebeu. Agora eu entendi qual é a forma da ilusão de Maya. Porque tudo isso é sapna, um sonho. Quando a gente desperta do sonho, a gente está sozinho. Mas enquanto sonha, a gente pensa, eu sou o rei, essa é a minha rainha, esses são os meus filhos, as minhas coisas. E aí? O que é a conclusão? A purporto? É tudo que nós estamos nos nossos filhos, nos nossos filhos. E aí? 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 E então, Krishna veio e pegou a mão do Naradrishi, e voltou ao avô Dhargapuri Narada. Você viu? Você viu isso em Maya? É muito poderoso. De fato, você é um servo eterno de Krishna. Essa é a nossa real identidade. E depois de ter realizado isso, Krishna segurou a mão de Naradrishi, e eles voltaram para sua morada Dharaka. E então ele percebeu, ah, agora eu entendi qual é essa forma de Maya. Ok? Rada Rani Ki Jai, Maharani Ki Jai, Radha Rani Ki Jai. Mãe 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 M 6am? 6am. 6am? Sim, eu vou deixar para 4am. Deve ser 5am? Sim. Qual é? A mesma empresa. Azum. O que é? 3am? 5am? 5am? 6am? 7am? 8am? 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 9am? 10am? 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 11am? 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 Amém. 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 Jai Guru Deva 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 Jai Guru Deva